2 milhões e 900 mil hectares. Pela pesquisa, pela tecnologia, hoje nós cultivamos 1 milhão e 900 mil. Então, nós estamos economizando, contribuindo para o meio ambiente com 1 milhão de hectares. Em 90, nós produzíamos 8 sacos de café por hectare. Hoje, em 2016, nós produzimos 26 sacos de café por hectare. Então, é uma contribuição substantiva que nós temos dado. O Brasil tem participado, porque em 90 o mundo consumia 90 milhões de sacos de café. Hoje, consumimos 155 milhões de sacos de café. Então, nós saímos de 25 milhões de produção em 90 e estamos hoje com 50 milhões de sacos de café produzidos no Brasil. Agora, a sustentabilidade tem preço. Essa é a grande realidade. Investimentos altos são feitos permanentemente em pesquisa, no social, para melhorar a qualidade de vida do nosso trabalhador. Remuneração justa para o nosso trabalhador, nós temos dado. Agora, esse preço é o que nós perguntamos. Quem paga tudo isso que o Brasil tem feito, que os demais países produtores têm feito? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, são dois pontos fundamentais para manter a sustentabilidade. Preço e o outro, um compartilhamento da indústria, do comércio, com a produção de café. Então, é uma pergunta que nós precisamos avaliar, precisamos responder. Quem sabe os painéis que eu não lembro, nós podemos avançar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria deixar registrada que nós temos no Brasil procurar fazer, sim, a nossa parte como produtores de café. Então, é uma pergunta que nós temos no Brasil procurar fazer, sim, a nossa parte como produtores de café, sim, a nossa parte como produtores de café.